A canção Aquário nasceu, eu acho que em 2014, é uma música mais antiga. Eu comecei a tirar uns arpejos num livro do Henrique Pinto e tive a ideia, assim, do nada me veio essa ideia de aquário, essa sequência de dedilhados que eu faço, que é uma coisa mais minimalista, assim, que vai se repetindo. E acabou vindo a ideia da letra, era, acho que no final do ano, aquelas chuvas de verão que sempre aconteciam no final do dia e que acabou me inspirando também para eu escrever a letra dessa canção. Ela quase entrou no meu segundo disco de estúdio, que é o Diário de um Dia, acabou não entrando, ficou guardada e eu vi o momento perfeito para mostrar ela para vocês agora.